A técnica de transferência de embriões é uma possibilidade dentro da pecuária de leite ou de corte que possibilitou um grande avanço no desenvolvimento da genética em qualquer raça. Entretanto, ultimamente tem se observado que alguns dos fatores que são primordiais para a segurança da técnica da transferência de embriões têm sido negligenciados e isso tem trazido um efeito negativo para as operações. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos na Universidade Estadual de Londrina para falar sobre reprodução bovina, especialmente transferência de embriões. Um dos pontos relevantes é que a mortalidade de embriões vem crescendo na prática lá na fazenda. Sobre esse tema, nós vamos conversar com o professor doutor Marcelo Seneda. Professor Marcelo, fala um pouquinho desse problema da morte embrionária, quando se faz a transferência de embriões? Mauro, hoje esse tem sido o maior desafio dos pecuaristas, dos profissionais que trabalham nesse segmento. Acontece o seguinte, faz-se a transferência, com 30 dias é feito o primeiro diagnóstico e com 60 dias faz-se a confirmação. Dos 30 aos 60 dias, a mortalidade embrionária precoce tem crescido muito e isso tem gerado uma desconfiança com a técnica, preocupação com os índices de eficiência e assim por diante. E nós temos estudado isso e diversos outros colegas também estão preocupados com essa questão. E Mauro, é claro que não existe uma solução pronta, mas no momento nós já podemos falar, por incrível que pareça, a maior parte dos problemas são referentes a questões já conhecidas. Por exemplo, o meio que é utilizado para a produção dos embriões in vitro, a classificação do embrião antes dele ser transferido, o aprimoramento do profissional que faz a técnica de transferência, o touro que foi usado para aquele acasalamento, os cuidados com a receptora. A receptora tem que ter um padrão de sanidade de excelência, isso é básico, de nutrição. Esses aspectos, que parecem bem simples, estão sendo deixados de lado. Isso faz com que os resultados sejam comprometidos e hoje percebemos vários produtores buscando uma solução mágica, que não existe, sendo que a melhor proposta é nós voltarmos à base. Então, é fundamental que haja um cuidado com a técnica, com os animais que são utilizados. E isso garante, se todas as etapas básicas foram bem atendidas, isso garante com que o resultado final seja bastante melhor do que está sendo hoje. Doutor Marcelo, e para finalizar, esse tema de embriões, transferência de embriões, a FIV, ela tem ganhado espaço hoje. Mais técnicos estão procurando se informar, mais produtores rurais estão receptivos para adotar essas tecnologias? Sim. Hoje nós vivemos um momento muito importante. O Brasil foi líder mundial da quantidade de embriões produzidos no início dos anos 2000. Atingimos o apogeu no mundo, em termos de quantidade de embriões produzidos. E hoje, compreensivelmente, o mercado está em um patamar estável. Porém, agora é a hora que os mais eficientes se mantêm e os menos eficientes tendem a abandonar a atividade. É um momento, sim, extremamente importante para que se invista em informação de confiança, de alta qualidade, para que se consiga sempre os níveis mais elevados no processo. Quero aproveitar, Mauro, e divulgar que estaremos apresentando esta temática nos dias 24 e 25 de julho, aqui em Londrina, no Simpósio Internacional de Reprodução Animal Aplicada. Estamos há 20 anos promovendo esse evento e hoje tenho o prazer de anunciar que vamos falar sobre isso em breve. Tá bom, doutor Marcelo. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, sempre é um prazer. Então, olha, os interessados nessa temática têm a oportunidade aí de aprofundar essas discussões nos dias 24 e 25, no Simpósio que deve acontecer aqui em Londrina no final de julho. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Muito bem, tá aí a reprodução animal sendo tratada nesse importante simpósio no final deste mês em Londrina, no Paraná. Obrigado.